Oi gente, pra quem gosta aí de primers e brumas, hoje o vídeo é sobre isso. Vou mostrar pra vocês os meus favoritos de 2020, aqueles produtinhos que eu mais gostei de usar durante o ano de 2020, que eu conheci durante o ano de 2020. Vou começar mostrando as brumas, gente. Eu adorei, comecei a usar, né, esse produto aqui, não me lembro se foi em 2019 ou se foi em 2020, mas usei bastante ele em 2020, que é essa bruminha My Delicious aqui, da Mislari. Geralmente as brumas da Mislari são muito boas, eu gosto muito delas, mas essa aqui, ela tem chá branco e o cheirinho dela, gente, é muito maravilhoso, então assim, eu amei conhecer esse produto, tá? E amei usar esse produto em 2020, ela é muito boa e ela realmente fixa, hidrata e deixa a pele, assim, mais gostosa depois da make. Outra bruma que eu amei conhecer em 2020 foi a bruma digital da Fina Severina, que é aquela bruma que protege a tua pele contra a luz azul, né? A gente sabe que, na verdade, base acaba protegendo também a pele da luz azul, mas eu gostei demais que eles me enviaram esse produto aqui e todas as brumas da Fina Severina geralmente são maravilhosas. Essa aqui não é diferente, ela também hidrata, ela deixa a tua pele mais alimentada, com a sensação de estar gostosa, né, apesar de estar maquiada, e faz com que a tua make dure mais tempo. Então, maravilhosa. Outra que é, assim, top, que vocês já me viram usando várias vezes aqui nos últimos vídeos, é a Wishes, que é uma bruma fixadora mate da Doralice Makeup. Ela já é uma bruma que deixa a tua pele um pouco mais sequinha, mas mesmo assim ela hidrata, né, gente? Ela deixa a pele aí mais preparada, mais gostosa, depois e antes da maquiagem. Só que ela tem essa função de ser mais matificante, então é uma bruma legal de usar no verão, nos dias bem quentes, nos dias bem abafados, que a gente quer e que a make dure e que a pele não fique, né, muito aí brilhosa, nem muito oleosa. E pra finalizar, né, gente, fechar com chave de ouro, a BT Fix da linha Bruna Tavares, que foi a minha bruma favorita desse ano, gente, ela é muito maravilhosa. Como isso pra vocês, a Bruna caprichou, gente, olha só, a embalagem é igual ao Fix da MAC, ó, tem essa trava aqui, tão vendo que tem uma trava? Aqui tá fechado, aí tu vira pra cá, tá aberto, ó, é a mesma trava, gente, a Bruna colocou a mesma trava, ó, fechado e aberto, só que a embalagem é ainda mais linda. A da MAC tem 100ml, a da Bruna também, as outras eu não falei pra vocês, né, mas todas elas tem, ah não, a da Dora Alice tem 120ml, a que tem mais, essas outras duas aqui também tem 100ml. A da Bruna, gente, ela realmente, assim, tem um cheirinho muito gostoso, eu acho que bruma sempre tem que ter um cheiro bom, todas essas que eu mostrei pra vocês, elas têm um cheirinho bom, porque assim, quando tu aplica na pele da cliente, elas adoram dizer que cheirinho bom, sabe? Porque assim, elas não gostam muito quando tu fala, fecha o olho e não aperta, que eu vou colocar uma bruminha. Se não tiver cheirinho bom, fica uma coisa estranha, né, parece que você tá jogando só um soro ali no rosto da pessoa. Quando tem o cheirinho bom, parece que dá uma acalentada, dá uma acalmada, porque muitas pessoas não gostam quando a gente pede pra elas fecharem o olho, gente. Tem gente que fica, assim, incomodada na hora de fazer os olhos na maquiagem, ficam o tempo todo perguntando, posso abrir, posso abrir? Então, quando a bruma é cheirosinha, ajuda, sabe? E essas da MAC não tem, assim, muito cheirinho, não é um cheirinho muito gostoso, mas essas que eu mostrei pra vocês, das nacionais, são muito cheirosas e a da Bruna é muito maravilhosa, eu amei esse lançamento aqui e tenho, inclusive, uma lá no salão que eu uso profissionalmente nas clientes porque favoritaça aí de 2020. Primer, gente. Além do BT, né, da Bruna que é no portinho, assim, o BT Primer, esse aqui da Nina também ganhou meu coração. Eles são produtos muito parecidos, gente. São produtos que fazem o quê? Que fecham os buraquinhos, disfarçam os poros, ó. Eles são uma serinha, então quando tu passa, assim, onde tu tem poros ou onde tu tem uma cicatriz, ele preenche, ele cria uma camadinha ali e ajuda a disfarçar isso na tua pele. Esse aqui da Nina, ele é mais recente aí, né, na minha vida, porque ele chegou junto com a base que ela lançou. Então, com certeza, é um ótimo lançamento aí, é um produto top de 2020 que vem pra ajudar nessas questões, né, de poros dilatados, de texturas, de buraquinho na pele. Eu sempre uso, gente. O meu da Bruna tá lá no salão. Eu tenho um outro que ela me mandou, mas eu não sei onde é que eu coloquei. Tá guardado, mas assim, tão bom quanto, sabe? Eles são muito parecidos e são produtos ótimos aí pra quem tem marca de espinha, pra quem tem cicatriz. Dá uma experimentada. Aí, outros dois produtinhos para usar na pele que eu amei conhecer esse ano foram esses aqui. Vocês sabem que eu adoro os primers da Natura Una, né, mas temos 350 milhões... Não, na verdade, temos vários vídeos aí com primers da Natura. Então, assim, são primers que eu adoro. Mas eu amei reviver os tempos antigos usando o Magix da Avon, gente, que ele é um produto de controle de brilho e oleosidade. Na verdade, ele é aquele primerzinho siliconadinho, ó. Esse aqui não é tão siliconado. Ele é branco, tão vendo? Então, ele faz com que a tua oleosidade segure um pouquinho mais na pele, ó. Como ele é branquinho, eu acredito que ele deve ter um pouco daquele... Eu não lembro o que é, gente, proteína do arroz, não sei. Eu não li a fórmula dele. Mas, geralmente, esses primers mais branquinhos, assim, além deles ajudarem a tua maquiagem a durar mais tempo, eles também ajudam a controlar a oleosidade, tá? E esse da Avon, ele realmente, ele ajuda a controlar a oleosidade. Eu testei ele puro na pele e testei ele com protetor com cor, assim, e gostei bastante do resultado. Esse produto é antigo, ele existe há bastante tempo na Avon, como eu disse pra vocês, quando eu era nova, eu usava bastante. Tinha uma maquiadora que gostava de usar bastante esse produto aqui e ele realmente é muito bom. E outro produto que eu amei conhecer em 2020, que nós ficamos aí sempre cheios de orgulho, da linha Bruna Tavares, da Bruna Tavares, de tudo que essa mulher faz no mercado nacional, né, gente? Ela, assim, revolucionou o mercado nacional trazendo coisas incríveis. Foi o BT Hydra Primer, gente. Ele é um primer hidratante e, ao mesmo tempo, ele ajuda a tua make a durar mais tempo e ele também deixa a pele um pouquinho mate, tá? Mesmo ele hidratando, ó, ele é mais firmezinho que o da Avon, estão vendo? Mesmo ele hidratando, ele ajuda a segurar a maquiagem e dar uma matificada na pele. Ó, essa aqui é a textura dele. Ó, o da Avon é mais aguadinho, né, como vocês viram. Ele é mais firmezinho. Ele tem o mesmo cheiro maravilhoso que o fixador. O da Avon, gente, não tem muito cheiro. É, o da Avon não tem cheiro. É aquele cheiro mais de química, assim, de produto puro, sabe? O da Nina também não tem muito cheiro. É um cheiro bem levinho, né? Não tem cheiro, gente. Não tem cheiro, assim. O da Bruna, que é um pouco mais cheirosinho e ele realmente, sério, ajuda muito na duração da maquiagem. Eu usei ele em dias quentes, já usei em cliente, já usei na minha pele e gostei muito do resultado. E ele realmente ajuda, ele complementa aí a hidratação. Não é um primer que vai secar a pele, mas ele ajuda a pele a segurar, a grudar mais a base, sabe? Não chega a matificar, mas ele ajuda a maquiagem a durar mais tempo e a ficar mais tempo aí na pele intacta. Então, com certeza, esses três aqui são favoritos. Use sempre, gente. Se tu vai numa festa, usa primer e use brumas, tá? Se joga, assim, ó, nas brumas fixadoras e no primer também, porque a make de festa, ela é uma make que ela precisa de mais sustentação, de mais apoio aí pra durar, né? Pra aguentar comprimentos e horas e horas e horas de dança e festa. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês se inscrevam neste canal, comentem aqui abaixo, por favor, e me seguem lá no Instagram, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau!